Um líder comunitário foi executado friamente em uma avenida da Teresina neste sábado. A polícia ainda não tem resposta para o crime. A vítima andava de moto e foi trancada neste ponto da avenida Celso Pinheiro, próximo ao cruzamento com a avenida Barão de Castelo Branco. Emparelhou com ele um veículo e os indivíduos efetuaram disparo de arma de fogo contra ele. Ele veio a ter morte no local. O líder comunitário Paulo Sérgio Vieira da Silva, 48 anos, levou três tiros na cabeça e morreu na hora. A família não encontrou o celular e a carteira dele. O sumiço dos objetos, pelo menos por enquanto, não convence a polícia de que houve um latrocínio, roubo resultante em morte. Quando foi morto, Paulo Sérgio retornava de uma comemoração pelos três anos da ocupação denominada Terra Prometida, no bairro Cristo Rei, onde era líder. A data emblemática abre para a polícia outras teses para apuração. Será investigada, inclusive, uma possível relação do crime com o conflito fundiário. A vítima foi alvejada com pelo menos três disparos, na região da cabeça e na parte lateral e atrás. Então, isso tudo denota o fato da habilidade e também da assinatura do criminoso naquele crime. Isso aí é que faz o diferencial no investigador de homicídio. Por quê? Porque o criminoso, o matador, ele deixa a assinatura dele. Obrigado. Obrigado.